É o item de número 9, o último item da pauta, processo número 48500-6254 de 2014, recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica em face do auto de infração número 71 de 2015, lavrado pela SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do nível de qualidade dos serviços de energia elétrica e da não prestação de serviço público de transmissão referente ao ciclo 2013-14. Relator, diretor André Peptoni. Entre 1º e 2º de fevereiro de dezembro de 2014, a SFE fiscalizou a CEE, que é a Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, a CEGT, para verificar o cumprimento no ciclo 2013-2014, junho de 2013 a maio de 2014, as disposições da Resolução Normativa 270, de junho de 2007, que estabelece, senhores diretores, as disposições relativas à qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica associada à disponibilidade das instalações integrantes da rede básica e de outras providências. Após notificar a concessionária, a SFE emitiu o auto de infração 71, de 2015, mediante a qual aplicou a CEGT multa de 157 mil aproximadamente. A penalidade foi aplicada pela constatação de infrações relacionadas à qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica, especificamente das seguintes não conformidades. São duas. A N1, diversas funções de transmissão violaram os padrões de frequência estabelecidos na Resolução Normativa 270, de 2007, o que caracteriza a prestação inadequada do serviço público de transmissão de energia elétrica. E a N2, que são funções de transmissão, atingiram os limites de descontos estabelecidos na Resolução também 270, de 2007, o que caracteriza a não prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica. As infrações foram tipificadas no artigo 7º, inciso 8º, 18º e 19º, respectivamente, da 6ª 3º, E a tabela 1, a gente traz um resumo das multas. Então, está lá o dispositivo violado, artigo 32 na N1, artigo 32 na N2, o percentual são todos do grupo 4, de 2%, e na N1 a multa de 138.700, e na N2 de 18.500. Inconformada, a CEGT protocolou recurso administrativo contra o auto de infração, que foi mantido pela SFE em juízo de reconsideração. Em 17 de agosto de 2015, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. A Procuradoria Federal, junto à ANEL, por meio do parecer 560, de 1º de setembro, analisou juridicamente os autos ao relatório. A Procuradoria reitera o parecer 560, de 2015, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Sobre a tempestividade, temos que, uma vez preenchidos os requisitos formais, o recurso merece ser conhecido. E quanto ao mérito, como consta da exposição de motivos do auto de infração, a não conformidade em nenhum decorreu da constatação de que, no ciclo 13 e 14, diversas funções de transmissão da CEGT, indicadas na tabela, violaram os padrões de frequência estabelecidos no artigo 32 da Resolução Normativa 270. E aqui a gente lista uma quantidade de linhas e transformadores em que houve a violação. O recurso administrativo, no recurso administrativo, a transmissora alegou que a fiscalização não analisara as excludentes responsabilidades apresentadas como justificativa para as interrupções no funcionamento das funções de transmissão, mas se limitara a afirmar que tais argumentos não foram acatados pelo Operador Nacional do Sistema. Ocorre que, como apontado pela fiscalização no Juízo de Reconsideração e também pela Procuradoria no parecer 560 de 2015, nos termos do artigo 32 da Resolução 270, compete à ONS, entidade autorizada pelo Poder Concedente para coordenar e controlar a operação da geração e da transmissão de energia no Sistema Interligado Nacional, apurar e informar a ANEL as funções de transmissão que superaram os limites dos níveis de qualidade de serviço público de transmissão. Então, com efeito, consoante ao submódulo 15.6 dos procedimentos de rede, em caso de discordância quanto à classificação feita pelo ONS, cabe aos agentes setoriais recorrer por meio de petição específica, sendo ainda possível impugnar a decisão do operador na ANEL. E, nesse sentido, transcreve-se, então, o parecer 560 e a gente traz alguns excertos. Julga-se, pois, que a não conformidade deve ser mantida, pois comprovada e corretamente tipificada na Resolução 63. E, no que diz respeito à AN2, verifica-se que decorreu da constatação de que duas funções de transmissão atingiram os limites de desconto estabelecidos na Resolução 270, o que caracteriza a não prestação de serviço público de transmissão de energia. A recorrente argumentou que a função de transmissão do transformador 230-138 KV 5ª até R1 do Rio Grande do Sul não deveria ser considerada como transgressora aos limites, pois não opera para que fossem realizadas adequações e que implementara a solução provisória, energização do diatê provisório, a qual garantira o atendimento. Em relação à função de transmissão CS19-8 do MVAR de AIRI-CS1-Rio Grande do Sul, alegou que a afirmação da fiscalização de que não houve comprovação do excesso de chuvas não era suficiente para motivar a irregularidade e pleiteou isonomia com o tratamento conferido a Furnas, nos autos do processo 48.521-59. Comunga-se do entendimento apresentado pela fiscalização no juízo de reconsideração de que a solução provisória implementada pela autuado, devido à interrupção da função de transmissão, a matéria afeta a dosimetria no quesito dano-serviço ao usuário e não a caracterização da não conformidade e transgressão dos limites do desconto. Em relação ao argumento de excesso de chuva, acompanha-se também a SFE no juízo de reconsideração e a procuradoria no parecer 560, no sentido de que cabe ao fiscalizado o ônus da prova de suas alegações. Assim, por considerar que a recorrente não as comprovou com documentação idônea, deve-se rejeitar o argumento. Observa-se ainda que o processo relativo a Furnas não tratava de fiscalização da qualidade do serviço de transmissão, mas sim de suspensão do pagamento base, o que impossibilita a utilização como paradigma. Percebe-se, portanto, que a recorrente não rebateu a infração, usou a argumentação paralela e, dessa maneira, comprovada a infração, a aplicação da pena torna-se obrigatória. E, no que diz respeito à dosimetria, verifica-se os valores correspondentes a 0,021% e a 0,0028% do faturamento da recorrente, percentual muito aquém do máximo, que é 2% do grupo, da resolução 63. Entende-se, então, que os critérios utilizados pela fiscalização foram isonômicos, proporcionais e razoáveis, não havendo razão que indique a necessidade de reforma, haja vista que se pautaram nos limites a discricionariedade conferida pela legislação ao administrador público. A recorrente requeriu ainda a conversão da multa em advertência. Considera-se que tal pedido não deve ser acatado, haja vista que as irregularidades não podem ser entendidas como de pequeno potencial ofensivo, eis que, relativas à qualidade e, portanto, a própria prestação adequada do serviço público de transmissão de energia. Assim, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48500... O número do processo é 48500-06254-2014-31, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CEGT e, no mérito, negar-lhe o provimento, para manter na íntegra a multa de R$ 157.288,68, a serem recolhidos conforme a legislação vigente, imposto pelo auto de infração 71-2015, por infrações relacionadas à qualidade de serviço público e transmissão de energia elétrica. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela CEGT e, no mérito, negar-lhe o provimento para manter, na íntegra, a multa aplicada no valor de R$ 157.288,68 por infrações relacionadas à qualidade de serviço público de transmissão de energia elétrica. Esse, então, era o último item da pauta da reunião. Portanto, declaro encerrada essa 16ª reunião por coordenar a diretoria. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos.